Do ponto de vista de atendimento, o que a gente tem que funcionar? O carro-chefe da intervenção breve para a crise suicida é um negócio que tinha um plano de segurança. Safety planning. Safety planning intervention. O que é isso? Crise suicida, Luiz e Michel, tem uma semelhança com crise de pânico. Ela diz assim, tudo bem, você está mal, está lá sofrendo e tal, de repente vem um desespero assustador que parece que você não vai suportar e que você tem que fazer alguma coisa imediatamente porque aquele momento é insuportável. Assim como a crise de pânico, isso fica extremamente intenso e passa. Não é que depois você está ótimo, mas você só não está nessa coisa assim, um desespero absoluto. Se você tiver uma estratégia para aguentar, e normalmente é uma hora, 40 minutos, uma hora, uma hora e meia, raramente, se você tiver uma estratégia do que fazer nessa uma hora, uma hora e meia, um passo a passo do que fazer, isso te ajuda a aguentar aquele período. E aí, se você chegar para o tratamento e você conseguir superar esse comecinho, porque qualquer tratamento que você vai fazer, por mais moderno que seja, como medicamento, cetamina, etc, etc, vai demorar algumas semanas para ter um impacto clínico mais relevante. Então, é esse desafio do começo do contato com o serviço de saúde de que a pessoa se mantenha viva para conseguir melhorar, para ter tempo de melhorar. Então, esse plano de segurança, o ensaio clínico dele foi feito lá em Nova York, no pronto-socorro, uma intervenção única no pronto-socorro, feito por um profissional não médico, era enfermeiro, fazendo o plano de segurança, esse passo a passo do que fazer na hora da crise, reduziu pela metade os eventos relacionados ao suicídio nos próximos seis meses. Metade? Metade. Uma conversa com um profissional de saúde única... No pronto-socorro, única, depois de uma tentativa de suicídio. Uma única. Reduziu pela metade e mais do que duas vezes aumentou a adesão ao tratamento a que a pessoa foi encaminhada extra-hospitalar. Então, é uma medida simples e que quando eu vi esses dados, eu fui ver, eu falei, mas isso aqui é ridiculamente simples, como é que isso aqui vai funcionar, tem alguma coisa errada. Aí eu comecei a fazer, isso faz tanto sentido para as pessoas, faz tanto sentido, e assim, a regra do plano de segurança é, quem faz o plano é a pessoa, a própria pessoa que escreve o plano. Não é você que escreve, você não tem um panfleto pré-pronto, a própria pessoa tem que escrever. Aí vai lá, primeiro passo, como identificar, quais são os primeiros sinais de crise? Daquele indivíduo. Daquele indivíduo, é só para aquele. Porque acontece a historinha que eu falei da crise de pânico, né? Então, olha, se a gente for tentar fazer alguma coisa na hora que está completamente desesperada, é mais difícil. Então, vamos tentar identificar a hora que está começando. Como é que é para você, quando a sua crise de desespero e de suicídio está começando? Qual é a primeira coisa que você sente no corpo? Que coisa que vem na cabeça? Onde você está? Com quem você está? O que aconteceu? Fala, putz, normalmente é quando eu brigo com o meu ente querido. E aí eu começo a ter umas ideias de que eu sou um fardo, que eu sou um lixo. Aí, beleza. Briga com o ente querido, pensamentos de que é um fardo, coração dispara, a pessoa lista lá. Beleza, reconhecer os sinais de crise. Segundo passo. O nome chique do segundo passo é a estratégia de enfrentamento interna. Mas, na verdade, é assim, o que eu posso fazer comigo mesmo para aguentar esse desespero? Para tapear esse desespero, porque ele vai passar daqui uma hora, uma hora e meia. Então, o que você acha que pode fazer nesse momento que te traria algum alívio, algum alívio desse desespero? Aí a pessoa pode falar assim, nada. Nessa hora nada, me tranquiliza. Você fala, não, tudo bem, sei que nada, tranquilo. Mas se alguma coisa talvez pudesse... Hipoteticamente. Hipoteticamente te trazer algum alívio, o que será que seria? Ela fala, nada. Não, beleza, eu vou falar alguma coisa que as outras pessoas falam. Brincar com o animal de estimação, ouvir uma música legal, cantar uma música, fazer uma oração, ler um texto com coisas que você gosta, ler um texto religioso, fazer uma atividade física, tomar um banho quente, tomar um banho gelado, jogar um joguinho de videogame... Sair correndo. Isso, fazer atividade física. Esporte é coisa. Mas é coisa para você fazer sozinho, estratégia de enfrentamento interna. Não resolveu, continuo muito desesperado. O que eu posso fazer com outras pessoas? É o terceiro passo, né? É assim, usar uma interação social para tapear o cérebro, para você baixar o desespero. Porque a parte do cérebro responsável pela interação social é muito saliente. Então, às vezes, você faz uma interação social, o cérebro sai daquele estado de desespero absoluto e fica mais tolerável. Então, o que significa isso? Ah, liga para uma pessoa que você gosta. Não é para falar que você está em crise. Você vai falar, pô, queria te ouvir, como é que você está. Ah, ou então desce na portaria, conversa com as pessoas do prédio, vai na padaria da esquina, conversa com o garçom, conversa com o caixa. Alguma coisa nesse sentido de interação social, né? Sem precisar falar que está em crise. Não funcionou, eu continuo muito desesperado. O próximo passo é pedir ajuda para alguém de confiança. Então, você, ó... Quem que você acha que pode te ajudar nessa hora do desespero? Alguém que você confia muito. E você já combina com ela antes. Fala, ó, se eu te chamar... Estou fazendo um plano de segurança aqui. Se eu te chamar é porque eu estou muito desesperado, muito em risco de suicídio. Eu preciso que você fique comigo até eu estar em segurança. Aí você combina já com as pessoas. Escreve lá no plano. Quais são as pessoas. Então, primeiro eu vou tentar... Minha mãe. Como é que você vai contratar ela? Eu vou bater lá na porta do quartel. Depois eu vou falar com o meu primo, que é uma pessoa muito... Que eu confio muito. Como é que você vai contratar ele? Vou ligar para ele. Então, o número dele está aqui escrito. Por que tem que estar escrito? Porque na hora que você está em crise... Não sei se vocês já tiveram crise de pânico. O cérebro não funciona para nada. Se você tiver que juntar le com crê na hora da crise de desespero, você não vai juntar. Tem que estar escrito e detalhado. Se você precisar procurar o número de celular da pessoa na sua agenda do celular, você não vai achar porque você está desesperado. Tem que estar lá escrito. Beleza, aí faz esse processo. Chamou a pessoa, a pessoa está lá contigo. Não resolveu. Aí busca ajuda profissional do serviço de saúde. Então, se for... Fizer parte do seu tratamento, você ter os contatos do seu médico, do seu psicólogo. Enfim, você entra em contato. Se for necessário, vai no pronto-socorro. Qual pronto-socorro? Qualquer pronto-socorro. É parte do plano? Você vai lá, o médico pode fazer um medicamento mais intenso, baixar o desespero e você volta para casa. Aí eu aprendi essa história lá, fiz esse treinamento e pensei, mas que troço ridículo. E aí começou isso, né? Só isso. Meio que isso é... Que negócio besta. Eu estava pensando que eu ia... Que eu ia aprender a estratégia super tecnológica. Quais são as últimas informações de neuroimagem para a predição de suicídio. Como a inteligência artificial vai mudar. Eu estou aprendendo esse negócio besta. Aí comecei a usar. Cara, é impressionante. Os caras, as pessoas que estão em sofrimento, não é que isso faz sentido para mim? Ou seja, é um plano que a pessoa que implementa, ela que inventou esse plano, ela que implementa. Então, está um pouco implícito na elaboração desse plano, está assim, eu dou conta de aguentar essa história. Eu aguento essa história. E ela tem a experiência de conseguir aguentar e foi ela que produziu. O termo chique é auto-eficácia. É um negócio que promove o sentimento de auto-eficácia. Eu consigo aguentar isso que eu estou vivendo.